Como eu queria encontrar Um alguém que só me desse amor Amor e amor nesse mundo De desilusões, de violência Alguém que só falasse em amor, amor, amor Alguém que me desse muito amor Assim, ó Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, 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 amor Gente, eu encontrei Olha, é um prazer É um prazer Me dá mais retorno Prazer cantar com essa rapaziada Meus amigos Essa mulherada linda Em vez de briga Em vez de violência Em vez de droga Sabe qual é a droga boa pra homem Sovaco de mulher Eu adoro cantar o amor E é um prazer participar aqui com a Raquel E com a banda Santa Dose Manda ver Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse Alguém que só falasse De que? De amor, amor, amor Amor, amor Não se esqueça Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor E o mundo bem melhor Teria ao meu redor O mundo de amor Ah Rodei por todo o Brasil E encontrei esse alguém aqui em Recife Meu querido Reginaldo Rômes Você vai me fazer feliz Vocês são maravilhosos Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse Amor, amor, amor Amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, amor, amor Amor Todo mundo agora Amor Não se esqueça Seria bom demais Eu teria a paz A paz que tem o amor A paz que tem o amor Nós todos A paz que tem o amor Todos nós E o mundo bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor Obrigada Reginaldo Rossi, meu querido Tá vendo que a gente começou com o pé direito? Encontrei alguém que vai falar só de amor 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 De desilusões De desilusões, de violência Alguém que só falasse em amor, amor, amor Alguém que me desse muito amor Assim, ó Amor, 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 amor 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 Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só falasse Amor, 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 amor Amor Gente, eu encontrei Poxa Olha, é um prazer É um prazer Me dá mais retorno Prazer cantar com essa rapaziada Meus amigos Essa mulherada linda Em vez de briga Em vez de violência Em vez de droga Sabe qual é a droga boa pra homem? Sou vaco de mulher Ai Eu adoro cantar o amor E é um prazer participar aqui com a Raquel Prazer E com a voz da Santa Dose Manda ver Prazer de nós Eu encontrei esse amor Manda ver Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De que? De amor, amor, amor Amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, amor, amor Amor Não se esqueça, amor Seria bom demais Pois eu queria a paz A paz que tem o amor Amor, amor, amor E o mundo bem melhor Teria ao meu redor O mundo de amor Rodei por todo o Brasil E encontrei esse alguém aqui em Recife Amor, 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 amor Meu querido Reginaldo Ronde Você vai me fazer feliz? Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Seria bom demais Que eu tivesse a paz A paz do meu amor Todos nós! E o mundo bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor Obrigada, Reginaldo Rossi, meu querido Tá vendo que a gente começou com o pé direito? Encontrei alguém que vai falar só de amor Amor E o mundo